Copos.com, que loja maravilhosa, Murano Incrível, é presente com preço de atacada, inclusive o novo espaço bombando, né Jean? Muito bacana, é do outro lado da rua, são mais de mil metros quadrados, tem linha pet, brinquedos, muita coisa bacana, Edilson. Chega de blá 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 e vamos pra oferta? Bora lá. Uma melhor que a outra. Jean já falou pra começar arrebentando esse aparidão boêmia, o melhor preço do Brasil e vou provar. Jogo com seis taças de 450 ml, abaixou gente, agora é R$ 99,90 e o Jean tá do outro lado, o que que tem aí Jean? Adilson, eu tô aqui, dá uma olhada que bacana esse aparelho de fundir em inox, R$ 119,90, acompanha os garfinhos e os acessórios a partir de R$ 6,90. Sempre uma mesa maravilhosa aqui na Copos.com, tudo que você encontra aqui com preço presente, com preço atacado. Olha, talher avulsa a partir de R$ 4,90 numa super qualidade, vamos falar desse kit que é super prático. Incrível esse kit, são 25 peças, são 24 talheres mais o suporte em inox por R$ 129,90. Vai montar a mesa que é prato pra todos os estilos que você encontra aqui na Copos.com, inclusive os brancos da Schmidt que são elegantérrimos, olha só. Com certeza, prato raso a partir de R$ 16,90 cada, Adilson. E o de sobremesa a partir de R$ 12,90 cada. Agora uma oferta atrás da outra, petisqueira R$ 29,90 cada vários modelos e o giratório R$ 49,90. E o painel aqui é incrível, são mais de 300 itens e dá uma olhada que bacana, pratinho de pizza R$ 8,90 cada. E o cortador em forma de machadinho R$ 19,90 cada. Olha a variedade de bandejas que você encontra aqui na Copos.com, uma mais ainda que a outra e o preço então fantástico. Essa maravilhosa R$ 69,90. E uma super variedade de copos importados você vai encontrar aqui, vários modelos a partir de R$ 39,90 a caixa com 6 peças. Panelas aqui é uma infinidade, inclusive a linha de ferro libanesa é demais. Tem essa aqui pra fazer um prato especial, essa frigideira em ferro com tampa por R$ 159,90. E pro dia a dia tem essa né Jean? Muito bacana, revestimento cerâmico 24 centímetros, R$ 49,90 essa peça, é barato demais. Sem contar a linha de barro, aquela feijoadinha, nessa época do ano vai bem demais né Jean? Não só feijoada, aqui ó, um paramediana vai muito bem, de barro por R$ 46,90 e vai no forno. Com certeza, muito bacana. Pra decorar sua casa, olha a variedade em vidro, cristal também, olha esse vaso que maravilhoso pra presentear, pra decorar sua casa por R$ 46,90. É muito barato. E a mesa de ofertas aqui tá repleta de oportunidades, dá uma olhada que bacana. Conjunto de guardanapos, R$ 12,90 a cada pacote. E eu tenho aqui também na mesa uma super oferta, conjunto de seis taças Lotus, de R$ 99,90 por R$ 69,90, é muito barato. E Melamina, olha, tem saladeira, petisqueira, que nem eu tô na mão aqui, muito mais pra você aproveitar essa petisqueira por R$ 22,90. E agora eu vou mostrar isso aqui, olha que bacana que ficou esse conjuntinho. Olha o bol por apenas R$ 4,90, olha que lindo. O prato de sobremesa só R$ 5,90 e o prato raso só R$ 6,90. Olha esse corredor, Jean. Incrível a variedade que tem aqui, né, Dilson? É xícara, prato, jogo americano, suplação, mais de 10 mil itens na loja. Então, ó, vamos dar licença enquanto o Maurão vai passear pela loja Rua Costaba e Comenalha, número 21, saída 30 e meio da Raposo Tavares. De domingo a domingo é presente, que foi destacado, copos.com. Barato demais. Barato demais.